A quarta jornada, os Leões estão a preparar-se para um adversário que promete não ser fácil. O jogo está marcado para às 5h da tarde de domingo. O Sporting vai ao Bessa com a confiança em cima, mas sem baixar a guarda. Depois de três jogos e três vitórias, a equipa de Nuno Dias não espera um adversário fácil. Esperam dificuldades, como é lógico, como esperamos sempre, e preparamos sempre para essas dificuldades. Uma equipa difícil, uma equipa muito experiente, num pavilhão com características próprias também. Vai ser um jogo difícil e esperamos conseguir trazer um bom resultado. Na última época, o Sporting venceu o Boa Vista em casa e fora. Os Leões foram ao Norte ganhar por 7 bolas a 2. Já em Alvalade, os Leões golearam o Boa Vista com 8 bolas sem resposta. Carreta sempre mais dificuldades ainda. Ainda por cima, o Boa Vista vem de um resultado bastante pesado na última jornada. Apesar de, na minha opinião, e depois de ter analisado já esse jogo, não espelha totalmente o que aconteceu realmente no campo, o que é certo é que os números foram pesados para o Boa Vista e vêm de uma derrota bastante difícil e bastante volumosa. Vão querer retificar, certamente, o resultado da última jornada. E depois é uma equipa recheada de jogadores experientes, internacionais, com muitos anos de primeira visão, que nos vão dificultar, certamente. Mas nós, quando chegarmos ao jogo domingo, vamos estar preparados, certamente. Dois dos nossos jogadores já jogaram pelo Boa Vista. Este conhecimento sobre a equipa pode ser benéfico na tática, mas também ajuda a encarar o jogo com um olhar realista. É um jogo difícil. O Boa Vista em casa é uma equipa forte, sabe usar as suas armas, mas estamos a trabalhar durante a semana para chegar preparados a domingo. Tenho um carinho especial pelo Boa Vista. É sempre especial jogar contra eles, mas a vitória é sempre mais importante. O mais importante são os três pontos e jogámos bem. Estive lá há vários anos, dez, salvo erro, e é bom regressar àquela casa. E é bom eles saírem na primeira divisão. Sim, nós estamos sempre preparados para qualquer jogo, para qualquer tipo de equipa. Sabemos que eles têm bons jogadores, reforçaram-se muito bem. Jogadores vindos do Rio Ave e do Módicos. Vai ser um jogo difícil, num ambiente complicado, mas estamos preparados para ganhar. Sem dúvida, é o mais transponso, é o que a gente quer. Os Leões estão concentrados na preparação deste jogo, a contar para a quarta jornada. A equipa parte para o Bessa dia 5 de manhã. O futsal do Sporting também é entrar em ação jogo domingo no Bessa, diante do Boa Vista. Obrigado. 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 Obrigado.